O Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Acosa, o Sr. Presidente de Estado, permita-me também uma distinção muito especial ao Dr. Jorge Coelho, antigo colega de governo e grande e velho amigo, todos os agricultores, dirigentes associativos aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. É um grande prazer estar aqui. Peço desculpa, acho que não resolvi o Sr. Presidente da Câmara Municipal, não mencionei, não podia deixar de fazer o primeiro. Para vos dizer que é um grande prazer para mim estar aqui, para ver velhos amigos e para podermos dar um passo, um passinho mais, na ajuda à reconstrução de uma zona que foi tão fustigada e num setor que foi tão fustigado como é o setor da agricultura. Para reparar todos os prejuízos, todos seremos poucos e nunca conseguiremos parar integralmente e nem sequer estou a referir, obviamente, à perda das vidas humanas. Portanto, sei o que é que é a interrupção das vidas. Ainda há pouco visitei no Conselho de Tábua uma exploração onde estive o ano passado completamente destruída de um clima de total desânimo e podem crer que o mais gratificante que existe pelo membro do governo é verificar a expressão sorridente daquele agricultor e da sua família, a construção que já está erguida e que é incomparavelmente melhor do que aquela que havia antes e a forma como o efetivo está a ser recuperado, os equipamentos, a sala de ordenha, mas no fim disto tudo serão perdidos dois anos de vida até que os rendimentos normais sejam recuperados. Mas uma coisa é certa, aquela exploração saiu e sairá desta tragédia muito melhor do que estava antes e com melhores condições e foi gratificante ouvir que o filho está a preparar um projeto de instalação de jovens agricultores porque acredita neste setor. Portanto, acreditar neste setor é conseguirmos repor-as e melhorar as condições de produção em toda a fileira. Na produção, obviamente, na indústria e foi aqui hoje referido o papel importantíssimo que a indústria tem e também, permitam que vos diga neste momento, na abertura de novos mercados porque este é um produto que só pode ser formalizado se tiver consumidores à altura de pagar a qualidade e a genuinidade deste produto interna e externa. E nesse aspecto, queria também felicitar-lhe do Dr. Jair Espeito por trabalho que está a fazer pela internacionalização deste produto, ainda hoje mesmo, porque ele está já da agricultura, esteve como membro de um governo de um grande país cujas portas da importação pensamos abrir em muito curto prazo, que estou certo que será custoamento a um preço mais elevado que não deixará de influenciar a inovação do preço. Portanto, é nesse sentido que estamos todos a trabalhar. Agora, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para manifestar a minha mais profunda repulsa. E eu repito, gostaria de utilizar ainda palavras maiores. A repulsa de quem não tem o mínimo peso é utilizar a tragédia que vivemos para fins políticos do mais primário que pode haver. Eu tenho a certeza que desta jornada de hoje, onde estive com pessoas que estão a trabalhar, que estão a reerguer, dificilmente alguma coisa passará na comunicação social. Mas a cena da entrada vai passar de certeza absoluta. Os assumidos, os letreiros, isso passará sem dúvida. E eu gostaria de dizer, e porquê é que passará? Porque talvez não saibam que o líder daquele movimento apresentou por si só, ou a empresas por si lideradas, uma candidatura de um milhão e meio de euros. Foram fazer-se as verificações e não há prejuízos elegíveis acima de 350 mil. Portanto, quem se preparava para receber um milhão e meio para prejuízos que não ultrapassam os 350 mil, tem todo o direito de se manifestar. Agora, não tem o mínimo direito de arrastar pessoas que nada têm a ver com o assunto. E ainda por cima, quando dermos uma ajuda neste concílio, disse há pouco ao Sr. Presidente de Câmara, e percebi que o Sr. Presidente de Câmara não tinha conhecimento destes números. Mas gostaria de dizer-vos que só no Conselho de Oliveira do Hospital nós atribuímos apoio financeiro, com pagos nos prazos com os quais temos, a 3.459 produtores. Certamente não seriam as 20 pessoas que estavam à porta quando aqui chegámos. Mas a outros 3.459 já pagávamos até agora, só no Conselho de Oliveira do Hospital, 8,6 milhões de euros. E não é conversa, porque quem quiser verificar os nomes e o montante que cada uma destas pessoas recebeu, basta ir ao site do IFAP, porque nós publicámos no site do IFAP todos os 25 mil nomes de todos os agricultores a quem demos apoio, que totalizaram até o momento, em termos de pagamentos já efetuados, 67 milhões de euros. Portanto, quando eu ouço dizer, há autarcas, como ainda há pouco, e que eu vi, Sr. Presidente de Câmara, que isto é pouco, que as regras são complicadas, ali vejo políticos, como ainda no fim de semana, há alguns proclamados. Portanto, a pseudo, ao manifestante, ao pseudo, ao agricultor. Portanto, isto é ignorar o esforcimento, que não sou eu, o Ministro da Agricultura, não é o Sr. Estado-Estado, é cada um dos senhores. Porque este dinheiro, este dinheiro é o vosso dinheiro. E é um membro do Governo, como é o meu caso, compete utilizar este dinheiro de forma honesta, de forma transparente e de forma solidária. não é o meu dinheiro, repito. É o dinheiro de cada um dos senhores e de cada um dos cidadãos portugueses, seja dinheiro nacional, seja dinheiro comunitário. E sobre a reivindicação do Sr. Presidente de Câmara, porquê é que o Sr. Ministro não usa dinheiro nacional em vez de dinheiro comunitário? Oh, Sr. Presidente de Câmara, não o faço, porque eu estou aqui a servir o meu país. E tendo dinheiro da União Europeia, não vou utilizar dinheiro nacional, vou tirar o sistema de ensino, vou tirar o sistema de saúde, vou tirar as necessidades principais do meu país. Se temos dinheiro comunitário, para este efeito, e foi para este efeito que foram criadas estas medidas, é para este efeito que temos de utilizar em primeira mão. E não me venham dizer que é burocrático ou que deixa de ser burocrático. Porque aquilo é preencher uma candidatura. É a mesma candidatura que há 30 anos os agricultores preenchem para receber os fundos comunitários. E ouviram alguém durante 30 anos que é de chave com isto? Então só agora, e só em Oliveira do Hospital, é que há problemas para apresentar candidatura? Então o resto do país, durante 3 décadas, não houve problemas? Porque estas são as regras da União Europeia. Porque são regras de transparência, regras de honestidade, em que queremos que quem seja beneficiado, são exatamente aqueles que devem beneficiar. Para que não aconteça aquilo que vimos ainda há poucos dias da comunicação social relativamente a outros tipos de apoio. E como o Sr. Presidente também disse, também detectámos, fizemos controles, também detectámos irregularidades, detectámos pessoas que da mesma família, vários membros apresentaram a mesma ajuda. Detetámos pessoas que deram como consumidos pelos fogos instalações que estavam intactas. Também detectámos pessoas que deram como perdidas máquinas que estavam a funcionar. Mas controlámos, verificámos e tivermos a necessidade de pôr no site do IFAP todos os nomes de todas as pessoas. E até agora não chegou nenhuma denúncia que algum daqueles casos esteja mal. Mas se estiver mal, cá estaremos para atuar prontamente. Porque isso nos exige a transparência e a boa utilização dos dinheiros públicos. Queria por isso dizer-vos que nós pusemos desta tragédia do ano de 2017, que todos nós desejamos que não repita, mas gostaria aqui de sublinhar, porque sou acusado de falar muito em milhões. Mas eu falo nos milhões e posso comprovar o nome dos cidadãos e o nome tanto desses milhões que foi parar a casa de cada um deles. Repito, está publicado há vários meses na página do Instituto de de Financiamento da Agricultura e Pestas. Mas gostaria de dizer que puseram do Estado português, os contribuintes portugueses, os cidadãos portugueses, puseram à distribuição, à disposição dos agricultores que foram vitimados por esta estratégia, 92 milhões de euros. Recebemos candidaturas no valor de 85 milhões de euros, que estão aprovadas neste momento. Neste momento estão pagos 67 milhões de euros. Falta pagar 18 milhões daquilo que está aprovado. E esses 18 milhões serão pagos contra a apresentação dos comprovativos de despesa, como a legislação obriga. Portanto, este foi o esforço solidário que fizemos e é o esforço solidário que estamos agora a mobilizar para a infelicidade que nos atingiu neste fim de semana, onde os prejuízos em infraestruturas, em culturas, em plantações, são infelizmente de uma dimensão que estamos agora a acabar de avaliar, mas de muitos milhões de euros, a que temos de dar ajuda solidária, como damos nos incêndios. Neste caso concreto, eu queria terminar agradecendo à ANCOS, ainda há pouco brincava com o senhor, há uns dias brincava com o senhor Presidente da Câmara, sobre as nossas preferências partidárias, que não tenha nada a ver um com o outro e que nos respeite... O senhor Presidente da ANCOS. O senhor Presidente da ANCOS, o senhor Presidente da Câmara. O senhor Presidente da ANCOS, o senhor Presidente da ANCOS, o senhor Presidente da ANCOS. Queria dizer a forma impecável com que sempre nos temos relacionado com uma organização que representa e que presta serviços inestimáveis aos agricultores. E tendo de nós constatar que uma das principais preocupações, depois de acudir aos perigos, era, obviamente, tentar tão rapidamente quanto possível repor o efetivo da raça burgaleira e fazer chegar àqueles que perderam os animais que necessitam para as suas vidas. E tendo sido a estratégia adequada de, em primeiro lugar, vamos utilizar os domativos privados. Chegámos à conclusão que os domativos privados são suficientes para repor cerca de 800 dos cerca de 1.200 animais que foram perdidos. Faltavam 500. E nós entendemos, então, é a altura do Ministério da Agricultura dar a ajuda aos 500 de falta. E foi esse o protocolo que acirámos, que será nos termos que o senhor Presidente da ANCOS já referiu. Nós vamos atribuir 130 euros por cabeça, 70 para a compra do animal, o restante para a alimentação. O protocolo diz que os animais têm apetado pelo menos num período de 80 dias em recria e que serão entregues aos criadores, a fim de acordo com a lista que a ANCOS dispõe, aos criadores vacinados, desparasitados, no final desse período. A forma de pagamento será amostra. A partir deste momento fica à disposição da ANCOS 80% deste valor e os restantes 20% serão pagos quando comprovar que os 500 animais foram distribuídos, sendo que todo este processo deve ficar concluído até ao final do próximo ano. Quero por isso felicitar à ANCOS pelo trabalho do Centro de Recria e por esta função importantíssima. É porque não estamos a distribuir ovelhas para os criadores. Estamos a distribuir ovelhas inscritas no livro genealógico da raça que garante a genuinidade deste produto e que serão entregues aos produtores em plenas condições de produção. A minha expectativa é que este produto único no mundo, que há de ser cada vez mais reconhecido e, sobretudo, cada vez mais valorizado, porque com a valorização dos produtos é que se valoriza o rendimento dos produtores, daqueles que produzem o leite. É esse o nosso grande desafio. Estou certo que temos um potencial de crescimento muito grande que outras agroindústrias, como aquela que já aqui foi mencionada e à qual não quero fazer publicidade, outras surgirão na região e que, em conjunto, ao mercado interno e ao mercado interno, afirmaremos este produto único da agricultura portuguesa, este produto único da alimentação, que é o queijo da Serra da Estrela. Por isso, a todos vós, muito obrigado pela vossa atenção e reitero, no fundo do meu coração, o enorme prazer e a enorme satisfação que me permite estar aqui entre gente boa, gente que sabe resistir e gente que tem um grande futuro à vossa frente. Muito obrigado a todos.